Pode voltar aí, sim Pode descer, pode descer E toma, toma meu carinho Toma meu amor A minha atenção Toma, toma meu carinho Toma meu amor A minha atenção Toma, toma meu carinho Toma meu amor Toma meu carinho Toma meu amor A minha atenção Toma, toma Que é o rejeição Toma, toma, toma Que é o rejeição Toma, toma Que é o rejeição Toma, toma Que é o rejeição No rejeição Quero te ver, quero te ver Qual a próxima, Zé? É o TV Atrium, Atrium Passos 1 Toma, 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 Toma! A vida é só Toma, Toma Toma, etwa Toma, Toma Toma, etwa Toma, destroys Toma, toma Toma, toma Quero te dar Quero te dar Marso Quero te dar Traga a biquinha Traga a biquinha Traga a biquinha É isso aí, senhoras e senhores! E agora vai vir aqui! Bem-vindo, senhoras e senhores! Não pode vir logo de senhor, senhoras e senhores! É delícia! É delícia! Gostosa! Imagina esse banheiro aí! Ó o banheiro! Toma aqui a gimnassa, Zé! Quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te dar! Ó o banheiro aqui, eu gostei! Quero te dar! Nem corto! Oi, corto! Oi, Júnior! Oi, papo! Oi, papo! Vai pisar com o óculos aí! Não! Nem gostou!